DJ Guilherme, segura a porra A nossa história de amor é alucinação Para a noite de prazer, no horário de verão Viva natural, noite tropical Viva natural, noite tropical Eu sou o caldo, tua buceta, tua buceta, sua cana no meu pau Levitando, trava com a bunda, que cana na vida, fila no meu pau Só pra sentir, só pra sentir prazer, só vai te tocar legal Eu sou o caldo, tua buceta, tua buceta, sua cana no meu pau Eu sou o caldo, tua buceta, tua buceta, sua cana no meu pau Tu gosta, cê não gosta Tu gosta, cê não gosta Quando eu fico de quatro e tu E aí, vocês sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? Tu é piroca Tu gosta, cê não gosta Quando eu fico de quatro e tu Fui porra tua piroca DJ Guilherme Segura a porra A nossa história de amor Em alucinação Para a noite de prazer No horário de verão Viva natural Hoje tropical Viva natural Hoje tropical Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de 4 e 3 Elas e tentam no resta Tu gosta ou não gosta? 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 Tchau, tchau.